Muitos pensam que a cerveja é somente aquela bebida anunciada em comerciais gravados na beira da praia ou em sítios com churrasqueira que deve ser consumida durante ou após uma partida de futebol preferencialmente acompanhada de uma linguiçinha ou de fatias suculentas de picanha Ledo engano, a cerveja é muito mais do que isso é também o fruto apaixonante de pessoas que a produzem artesanalmente neste programa vamos descobrir como é rico o mundo das cervejas especiais Olá, eu sou Rússi Marcelino e convido vocês para seguir comigo pelas trilhas do sabor Este é o Duke & Duke, um legítimo pub inglês na região da Savace aqui vamos conversar com a Fabiana, uma especialista em arte cervejeira Oi Fabiana, tudo bem? Oi Fabiana, tudo bem? Joia? Tudo ótimo Antes da gente conversar, vamos pegar um choppinho antes, né? Conversar a seco não dá, né? Sou Auguste Saulo Oi Joia, tudo bem? Oi Saulo, tudo bom? Tudo bem? Ô Saulo, tem uma técnica para tirar o chopp? Esta válvula tem dois modos de pressão Quando você puxa para frente, ela solta só o líquido Quando a gente empurra para trás, ela aumenta a pressão e crema o líquido fazendo o colarinho Isso é legal de prestar atenção na hora de soltar um chopp E qual que é essa que a Duke & Duke peiou aí? Esta é uma cerveja que está sendo feita por nós na Taberna do Vale, lá no Vale do Sol É uma cerveja tipicamente inglesa É uma cerveja um pouco mais alcoólica, menos carbonatada e um pouco mais amarga Viva! 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 Fabiana, quando que começou a história da cerveja? Custe 10 mil anos mais ou menos, praticamente junto com a humanidade Fim do período glacial, começam a surgir áreas de terra onde vão nascer plantas Plantas selvagens, grãos, que um dia a chuva molhou Esses grãos foram esquecidos em algum pote, em algum vasilhame Essa chuva molhou os grãos, os grãos germinaram E o grão germinado, você sabe, é o malte Voltou a chover, volta a molhar o malte E com isso, forma um mingau que fermentado por leveduras que estariam no ar As pessoas provam aquilo por curiosidade E percebem que aquele líquido mágico deixa as pessoas alegres e de barriga cheia O que é a cerveja especial e qual o grau de diferença para essa cerveja que a maioria das pessoas bebe no dia a dia? Bom, a maioria das pessoas bebe no dia a dia, a Pilsen Americanizada American Lager que a gente chama, uma cerveja de baixa fermentação Inspirada na Pilsen, que é uma cerveja da República Tcheca Mas que é muito mais aguada, não tem praticamente nenhum amargor O teor alcoólico é baixo, uma bebida para você beber em quantidade Para refrescar, para matar a sede A cerveja especial, o que a gente chama de especial São cervejas de outros estilos Existem mais de 100, são cerca de 120 estilos de cerveja em escolas diferenciadas Escola alemã, inglesa, belga e agora americana que está tomando muita força Esses cervejeiros caseiros que tem no entorno de Belo Horizonte Eles conseguem chegar no mercado, eles conseguem vender a cerveja que eles produzem? O rust é uma coisa complicada, porque o cervejeiro caseiro Por, em tese, porque a gente não tem legislação nenhuma Que regulamente essa atividade Então, teoricamente, o cervejeiro caseiro tem que fazer a cerveja para o seu próprio consumo Ou para te dar de presente, ou para você ir na casa dele e tomar Os cervejeiros em geral, micro cervejeiros e artesanais Eles têm tido muito problema com legislação no Brasil Porque não existe legislação adequada E eles tentam adaptar legislação voltada a outros segmentos de bebida Para encaixar as cervejas E aí acontecem verdadeiras aberrações Parece que tem um mercado crescente em Belo Horizonte É uma impressão minha ou isso está acontecendo mesmo? Não, o mercado mineiro em geral É o segundo maior, melhor mercado Não vou falar maior, mas o mais desenvolvido Na questão de cerveja produzida em pequena escala E Belo Horizonte concentra muitas micro cervejarias E muitos cervejeiros artesanais Que trabalham já colocando a sua cerveja em alguns bares Tudo bem? Tá bom, Augusto e beleza? Beleza? O Pablo é o dono dessa loja aqui de cervejas especiais Que se chama Artesanato da Cerveja Quando chega um cliente aqui na loja E é completamente novo, completamente inexperiente Para o mercado de cerveja especiais Como que faz para você indicar para essa pessoa Qual a cerveja adequada para levar? A gente tenta sempre perguntar Que cerveja que ele já tomou, que ele gostou A gente sabe se essa cerveja de repente é mais amarga E ele não gostou por causa disso Ou gostou e gosta de uma cerveja amarga ou não E tem algumas cervejas também que a gente usa Como uma espécie de coringa Para introduzir uma cerveja, uma pessoa nesse mundo Entre os rótulos nacionais O que você pode mostrar para a gente aqui? Quais os destaques aqui? Bom, vou mostrar aqui uma cerveja feita em Belo Horizonte Que é a Vals A Colorado, que é uma cerveja artesanal feita em Ribeirão Preto Cada uma delas levando um ingrediente ilusitado Em termos de cerveja A gente tem cerveja como mel, rapadura, café, mandioca Desses rótulos importados que você vende aqui na loja Tem alguma, algum especial que você poderia destacar? Bom, a gente destaca sempre a cerveja Deus Que é uma cerveja feita no Metro Champagne Oasis Belga Colocada na Bélgica, exatamente E ela tem uma etapa do processo de fabricação dela Feita na França, na região de Champagne Ela também é muito conhecida pelo preço dela Pelo preço também, exatamente Aqui na loja está mais ou menos quanto? Está em torno de 160 reais O Zé Felipe é um dos donos da Micro Cervejaria Vals Que fica na região da Pampulha, não é isso? Isso Aqui em Belo Horizonte Particularmente há três anos nós entramos para o mercado de cervejas especiais Hoje em dia a cervejaria Vals é especialista em produzir cervejas do mercado belga e tcheco Essa aqui é uma Belgian Strong Ale Triple É uma cerveja que ela tem 9% de teor alcoólico, tá? Ela tem nuances aromáticas que lembram o cítrico, lembram um quede apimentado Ela é uma cerveja que chega a lembrar baunilha também É uma cerveja um pouco adocicada e bastante complexa Um dia Estamos no bairro Belvedere, em Belo Horizonte Aqui vamos conhecer a Lela e o Patrus, um casal que faz cerveja em casa Oi, tudo bem? Olá, bem-vindo Tá ótimo Tá jóia Quando que começou a história sua com a cerveja? Bom, assim, a gente começou a se interessar por cerveja Assim que no Brasil passou a ter uma maior quantidade de cervejas especiais Cervejas importadas A gente passou a consumir dessas cervejas E a gente passou a ler, né? Sobre cerveja, estudar sobre cerveja E nesses estudos nossos sobre cerveja A gente descobriu que era possível fazer cerveja em casa Os dois provaram cerveja ao mesmo tempo ou um que puxou o outro? Foi no mesmo dia Foi engraçadíssimo Vamos tomar isso? Assim, vamos Vamos ver, né? O máximo que vai acontecer Foi uma data comemorativa de nós dois Aí, vamos tomar a cerveja Vamos Aí, foi exatamente naquele dia E a partir daquele dia, assim, ele sempre teve uma veia muito maior pra culinária E ele tinha vontade de fazer E a partir daí a gente passou a estudar como que era o processo de fabricação, o processo de produção A gente teve acesso a muita informação na internet, muita informação em livros importados Alguns já produtores de cerveja que já disponibilizavam o conhecimento na internet Tem alguma discordância em relação ao paladar? Eu tinha uma tendência, como a maioria das mulheres, a gente tem uma tendência a gostar de doce Coisas adocicadas Amargo normalmente é uma coisa que fugenta mulher, né? Hoje, em contrapartida, eu falo que eu só gosto de cerveja de homem Brincando Brincadeira, assim, mas cervejas extremamente lopuladas, extremamente amargas São as minhas preferidas atualmente Aqui são basicamente quatro ingredientes, não é isso? Isso Normalmente são os quatro elementos Para se produzir cerveja São os quatro ingredientes básicos para se produzir uma cerveja O malte Que na verdade é o broto É a cevada que está no início de germinação E o objetivo disso é que o embrião que está dentro da semente Seja capaz de produzir enzimas Que vão converter o amido presente na semente em maltose Que é o açúcar que a levedura vai utilizar Para converter aquilo em álcool e gás carbônico Os maltes mais caramelados vão dar esses toques nas cervejas De caramelo, de bala toffee Pode comer se quiser, é uma delícia Lembra muito, assim, grão matinal, né? Cereal matinal A água Como que tem que ser a água? Para uma pessoa produzir cerveja em casa O ideal é que essa cerveja não tenha cloro Água A água não tenha cloro, né? Ou seja, uma água declorada O que nós temos aqui? Isso aqui, na verdade, é um processamento do lúpulo No Brasil não existe plantação de lúpulo Normalmente o lúpulo vem de lugares temperados Na verdade, ela é uma florzinha Ela é seca e ela é processada nesses pélites Que a gente chama Que é melhor para a produção de cerveja Para impedir, principalmente, o oxigênio de oxidar esse material A gente só não aconselha comer É amargo Ele é extremamente amargo Na verdade, até Esse tem um aqui Parece uma manga verde Tem uns que tem uma característica mais herbal, floral Às vezes tem uma característica mais picante E aqui, o que que é? Aí é a levedura Na verdade O fermento O fermento É um fungo unicelular É um organismo vivo Que vai fermentar esse caldo que foi produzido Esses açúcares retirados do malte, né? Mais o lúpulo que vai conferir o amargor Ele vai fermentar, ou seja Converter os açúcares presentes No malte No malte, né? No mosto Que é esse líquido Que é produzido no processo cervejeiro Em álcool e CO2, né? A primeira distinção de cara Que a gente tem de leveduras São as leveduras tipo lager Leveduras do tipo ale Que são leveduras As lagers São leveduras que fermentam Em uma temperatura mais baixa Por isso são conhecidas como leveduras De baixa fermentação Mas isso não tem a ver com a temperatura Tem a ver com o local no tanque Onde ela vai fermentar Ela fermenta na parte inferior Do tanque de fermentação E as eias que são de alta fermentação Fermentam em temperaturas mais altas E também fermentam em uma parte mais alta Do tanque de fermentação Foi aqui que a gente começou a produzir as primeiras cervejas nossas, né? Então assim, a gente... Todo o nosso conhecimento primordial Aconteceu com esse fogão aqui Produzindo as nossas cervejas com colher de pau aqui mesmo De onde que veio esse nome antes de tudo? Veio de... Acho que até ilustrativo aqui fica de um livro É um grimório Grimório é um livro de magia antigo Um livro de conhecimento mágico Vocês cresceram um pouquinho, né? É Da panela Hoje já tem os tanques... É de inox? É de inox, é Com o tempo a gente foi tomando gosto pelo hobby mesmo, assim, né? A gente foi produzindo Foi a intenção de aumentar a produção, né? Assim, de produzir mais cerveja e tal Então com o tempo a gente foi fazendo investimento Num equipamento inox Com uma certa automatização, né? Que na verdade ainda continua pequenininho No próximo bloco vamos visitar uma micro cervejaria